Esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas Eu e tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar com os tuzinhos na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é fudeca e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha tu é fudeca e gosta de uma sacanagem É mais uma do RD, é mais uma piranhagem Piuí, tic-tac, novinha, fica à vontade Senta, senta, gostosinha, camisinha de chocolate Piuí, tic-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar, gostosinha, camisinha de chocolate Esse é o DJ Bill, caralho, só lançar brava Encontro de MCs Pode copiar Piuí, tic-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar, gostosinha, camisinha de chocolate Piuí, tic-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar, gostosinha, camisinha de chocolate Piuí, tic-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar, gostosinha, camisinha de chocolate Piuí, tic-tac, novinha, fica à vontade Pode ser tacostuzinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é fudeca e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha tu é fudeca, gosta de uma sacanagem É mais uma do RD, é mais uma piranhagem Kiwi, tic-tac, novinha, fica à vontade Senta, senta, gostosinho na camisinha de chocolate Kiwi, tic-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar, gostosinho na camisinha de chocolate Esse é o DJ Bill, caralho, só lançar brava Encontro de MCs, pode copiar Esse é o canal Funk 4.0, respeita, tá?